No Tag de Volta, galera, vamos falar sobre Falcão Garcia, isso mesmo, é um dos nomes que o Grêmio está buscando para substituir Luizito Soares, depois de Diego Costa, né, ter sido oferecido ao Grêmio, e muitos aí não gostaram muito, até por conta dos números do jogador atualmente, Radamel Falcão Garcia, deve ser o novo nome aí no radar do Tricolor, e vamos falar um pouquinho sobre esse jogador e o que se tem sobre ele, beleza? Antes, gurizada, quero falar para vocês aí da futebol interativo, para vocês que querem se capacitar, trabalhar na área de futebol, seja como jornalista, seja como analista de desempenho, treinador, qualquer aí profissão vinculada ao futebol, que eu sei que tem muita gente aí que gostaria de trabalhar com o que ama, né, com o futebol, E nada melhor do que trabalhar com uma empresa onde tu vai conseguir, de fato, ter oportunidades. A futebol interativo já te dá aí estágios, né, no final aí do seu curso, para você conseguir trabalhar em diversos clubes aí que tem filiação com a futebol interativo. Então entre em contato, tem o link no comentário fixado aí, com super desconto aí, em todos os cursos, e vocês vão ver lá que vocês não vão se arrepender. É confiável, vocês são certificados, são cursos licenciados, e cursos que te dão aí uma grande, mas, olha, uma grande oportunidade para vocês trabalharem na área aí de futebol, beleza? Beleza? Bora, então, para o vídeo que a gente tem que falar aí um pouquinho com vocês. Curizada, Radamel Falcão Garcia, esse é o nome? Esse é o nome do momento, tá? Radamel Falcão Garcia. Pô, Noteg, tu falou no outro vídeo aí que o Diego Costa estaria sendo cogitado, eu não gosto. Cara, então, muitos não gostam do nome do Diego Costa, até pela última passagem no Atlético Mineiro, isso é a última passagem ali na Europa, que não foi boa, cara, não foi boa. Então, por isso, o Grêmio está buscando alguns nomes no mercado, e a diretoria está com o nome de Falcão Garcia, de 37 anos, aí na mira, né? Está analisando o jogador, que tem o contrato até o final, na verdade, o final não, na metade de 2024, né? Lá no clube espanhol. Porém, a equipe não faria aí nenhuma dificuldade para liberar o jogador. Vou até confirmar aqui o nome do clube, é o Rayo Vallecano, lá da Espanha. Então, se o Grêmio quisesse contratá-lo antes, iria liberar tranquilamente. Por isso que é um jogador que, ainda assim, é um nome a ser cogitado no nosso tricolor. Falcão Garcia tem 37 anos, os seus números são bons, né? Seus números são bons, porém, na última temporada não foram tantos, né? Ele tem aí uma média de 27 jogos, apenas dois gols. É uma média baixa por tudo que ele já apresentou em outros momentos. Porém, vamos combinar que é um time também que não é um baita time, né? É um clube que vai fazer acontecer lá na La Liga, né? É o Rayo Vallecano, né, gurita? Vamos lá, Rayo Vallecano não é um Real Madrid, não é Atlético de Madrid, não é Barcelona. Então, é um clube que ele já não está curtindo muito ficar por lá. O time Rayo Vallecano está em 14º colocado. Então, ele quer sair, ele quer novas áreas. E é um jogador que, daqui a pouco, está encerrando sua carreira. É um pouco velho, 27 anos, mas é um nome que está sendo cogitado. Sobre Alex Sanches, deu uma esfriada, até por conta dos valores, são muito altos. E já o valor do Falcão Garcia é mais condizente com a realidade do Grêmio. Porém, vamos lembrar, é um jogador para vir a substituir Luizito Soares. Saindo Luizito Soares, vai sobrar dinheiro, digamos assim, né? O valor investido no Soares pode ser investido para outro. Então, cara, quem sabe até o Alex Sanches ainda seja uma opção. Mas, nesse vídeo, eu vim trazer mais sobre o Falcão Garcia, tá? Falcão Garcia, de 37 anos. Comentem abaixo o que vocês acham do nome desse jogador. Vale a pena ou não para o Grêmio, para 2024, com a saída de Luizito. Tamo junto! Curzada, não te esquece. Vai no primeiro link do comentário fixado. Vai lá no Futebol Interativo. Te cadastra e compra um curso para ti. Vai te capacitar. Vai trabalhar com o futebol, que eu sei que tu quer. Tô junto, um abraço, falou, fui!